Bom dia mais uma vez, hoje tomei a liberdade de falar convosco acerca de um gã que é icónico em Portugal. Porquê que é icónico em Portugal? Porque é feito em Portugal. Falta o que é que estou a falar? Estou a falar no Volkswagen T-Rock, na versão Style, também com a motorização da gasolina. Aqui na Vicente nós temos várias unidades, desde branco, preto, cinzento, o branco até de color, versões essas que têm câmara de marcha atrás, Android alta, Apple CarPlay, curso de controle adaptativo, ar-condicionado automático. Estante de capacidade de bagageira de 455 litros. Quero conhecer o carro? Então pode-o fazê-lo de diversas maneiras. Pode vir ter connosco e teremos todo o gosto em falar aqui consigo e trazer a sua viatura caso tenha uma retoma para entregar. Pode também nos contactar através do nosso site, enviando um e-mail para nós, também com os dados da sua retoma. Nós iremos avaliar a retoma, iremos enviar a proposta e vamos fazer uma coisa sempre diferente para todos os nossos clientes. Vamos enviar um vídeo personalizado da viatura que queres escolher. Por isso, nós estamos à sua espera aqui no Vicente. Porquê? Porque nós somos um stand nas grandes autoridades.